As coisas boas da vida podem estar todas juntas, de maneira única, como seu estilo de viver exclusivo. O Parque Del Prado vai impressionar quem procura o novo. Apenas 200 metros da praia de Intermares, bairro privilegiado e completo. Compartilhe um empreendimento inovador, com áreas de lazer descentralizadas, além de muito estilo por metro quadrado. Parque Del Prado, único como você.